Fala aí galera, Hayashi aqui usando pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado e o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty Infinite Warfare, dessa vez pra falarmos sobre novidades que estarão chegando muito em breve para o jogo. Na verdade eles comentaram não só sobre coisas que a gente ainda não sabia como também coisas que a gente já sabia, vamos começar falando sobre elas que no caso engloba o criador de emblemas customizados né, eles tinham prometido né que o criador de emblemas seria lançado ainda em fevereiro no final desse mês, mas eles adiaram esse lançamento, eles falaram que agora vai chegar apenas lá pro meio de março que eles precisam fazer aí algumas coisas, ajustar algumas features e tal. E isso requer mais testes e tudo mais, então eles acharam que não tava pronta ainda pra ser lançada essa ferramenta. Enfim, agora só nos resta esperar né, já esperamos esse tempo todo, o que é esperar mais umas duas ou três semanas, mas não deixa de ser ridículo o fato de que a gente precisou esperar cinco meses pra um criador de emblemas chegar ao jogo né, quando de fato ele deveria ter sido lançado junto com o game né, lá em novembro. Fora isso, eles comentaram sobre outras novidades interessantes, por exemplo, até o final desse mês eles vão adicionar uma funcionalidade no jogo de você poder girar 360 graus o seu rig no menu pra você conseguir ver melhor as personalizações que você faz nele né, as roupas que você coloca e etc. Uma mudança muito bem vinda, mas que eu também acho que já deveria ter sido implementada há muito tempo né, ou até quem sabe já deveria ter vindo junto com o jogo. É uma função que por exemplo, existe no Black Ops 3 desde o seu lançamento. Eles também confirmaram que novos conteúdos vão ser adicionados com certa frequência ao Quarier Master né, eles falaram pra vocês estarem sempre ligados nos Quarier Masters pra saber o que tem chegado pro game. E isso eu acho que não é surpresa pra ninguém né, a gente já esperava que cada vez mais eles fossem estar adicionando novos itens pro Supply Drops, sejam variantes, sejam roupas e etc. né, estão sempre chegando novas coisas e eu acho que isso acaba até nem sendo novidade. Eles confirmaram também pela primeira vez que um novo time de missão está chegando pro jogo né, isso já tinha sido vazado né, rumores já apontavam que isso aconteceria, inclusive já tinha até vazado o nome desse time de missão que seria Blood Anvil né, o nome não foi confirmado pela Infinity Ward até o momento, mas com certeza deve ser isso né, os vazamentos já apontam esse nome há bastante tempo, eles só não deram uma data exata pra quando esse time de missão vai ser lançado, tá? Mas já tá confirmado sim teremos um quinto time de missão no multiplayer do jogo. Outra coisa que eles confirmaram é que novos levels de prestige chegarão ao game muito em breve. Não sabemos ainda se vão ser novos prestígios mesmo né, como foi no MW3, como foi no Adventure do Warfare, na verdade eles adicionaram outros tipos de prestige, mas enfim, a gente não sabe se vão ser prestígios extras ou se vão ser levels extras como foi o caso do Black Ops 3. Eu várias vezes já tomei minha posição com relação a isso, eu não gosto da ideia de prestígios extras sendo adicionados no jogo, a ideia de levels extras me agrada um pouco mais, já que você não precisa resetar o seu personagem pra continuar progredindo ao mesmo tempo que você também ganha recompensas por continuar subindo de level. Então eu espero que eles façam algo semelhante, que eles adicionem sei lá, mil levels que o Matriarch fez ou 500, sei lá quanto eles imaginam, ou algum tipo de sistema que não necessite de que quem já chegou no prestige máximo precise novamente continuar resetando pra chegar no novo level máximo do qual eles vão colocar no jogo, certo? E eles confirmaram pela primeira vez também que novas features estarão chegando para os scorestreaks. Não especificaram exatamente o que é, mas também através de vazamentos que eu já trouxe pra vocês no passado, a gente sabe que muito provavelmente são scorestreaks variantes, né? Eu já trouxe aí que através dos arquivos do jogo o pessoal descobriu variantes para o Wavy, pro Scarab, pro Scorchers e também para o Warden, né? Que é o helicóptero, na verdade aquela nave, né? Que funciona como o Stealth Shopper do Black Ops 2 ou algo assim. E cada um teria, né? Uma variante rara, lendária e épica, assim como as armas. Tudo indica que no futuro outros scorestreaks também devem receber variantes, mas os quatro primeiros devem ser esses aí que eu citei pra vocês. Também não deram data pra quando essa feature vai chegar, mas talvez seja junto, por exemplo, com o criador de emblemas, tá? E pra fechar, eles confirmaram que a Infinite Ward vai ter com frequência algumas enquetes pra gente poder votar toda vez em qual playlist deve ficar rolando durante determinada semana, né? Eles vira e mexe, tão soltando modos de jogos novos, playlists de modos antigos também no Infinite Warfare. E eles vão agora começar a fazer enquetes pra comunidade poder decidir quais vão ser as próximas playlists pra rolarem nos finais de semana ou de repente até mesmo durante uma semana inteira. Beleza? Então é isso, essas são as novidades que a Infinite Ward postou no Reddit ontem mesmo pra deixar o jogo mais atualizado e informar os fãs do que está por vir. Se você curtiu, por favor, não se quer deixar o seu like e, se possível, o seu favorito e comente abaixo o que você achou dessas mudanças. Eu vou então ficando por aqui, um abraço a todos, fiem com Deus e até o mais!